Garantir a qualidade da água é uma responsabilidade crucial. A Fluir Tratamento de Fluentes oferece soluções eficientes em tratamento de água e efluentes para empresas, condomínios e indústrias. 46% da população mundial sofre com a falta de água potável e sem acesso a saneamento básico. No Brasil, os números também são alarmantes. 100 milhões de pessoas não têm rede de esgoto e falta água potável para 35 milhões. Para tentar melhorar esse quadro, três amigos que trabalham há mais de 10 anos com saneamento, mas em diferentes setores, resolveram se juntar para fundar a Fluir, empresa que traz soluções eficientes em tratamento de água e efluentes. É profunda a diferença que separa as cidades brasileiras em relação ao saneamento básico. 16 das 20 com melhores condições estão no sul e no sudeste, e 12 das piores estão no norte e no nordeste. Mas o problema pode estar ao lado. Uma empresa, ao adquirir um terreno, pode descobrir que não é assistida pelo saneamento básico. E aí começa o problema. E aí é que entra a Fluir, empresa que tem como foco as pequenas e médias empresas. Muitas vezes a gente tem uma porcentagem altíssima de estabelecimentos, de população mesmo, que não tem acesso a rede de coleta de esgoto. A gente faz essa solução de trazer opções eficientes, barata e prática, de fácil instalação. Bruno explica como funciona a fabricação de tanques. A gente trabalha basicamente com o processo de enrolamento filamentar, que hoje é a melhor tecnologia para a fabricação desse tipo de equipamento. E a partir daí a gente monta, conforme projeto, a necessidade do cliente para que a gente consiga aplicar de a forma mais enxuta possível. A empresa também trabalha com a reutilização da água. A gente também fornece várias soluções com reuso de água. Tanto reuso de água cinza, principalmente para residências, para prédios, em grandes centros urbanos e também para lugares mais afastados. Para um futuro bem próximo, a empresa vai montar uma estação inovadora de tratamento para tratar gordura. E já almeja que as águas tratadas transbordem as fronteiras brasileiras. A gente já atende nível nacional, mas a gente quer atender nível América do Sul, outros países, então a gente quer abrir unidades específicas para a gente conseguir aumentar essa demanda.